São dezenas de buracos novos todos os dias. Com a chuva então, eles surgem, aumentam de tamanho e causam transtornos. Sempre, sempre, sempre tem um prejuízo. É pneu furado, é roda amassada, entendeu? E aí, quem vai denizar isso? O trabalho dessa turma dobra essa época do ano em Goiânia. São 15 caminhões e cerca de 100 homens da Secretaria Municipal de Infraestrutura que arrancam o asfalto, tapam e prensam. De janeiro até agora, foram usadas 24 mil toneladas de massa asfáltica. Cerca de 20 bairros estão sendo atendidos pela Operação Tapa Buracos. Mas muita gente acredita que esse tipo de trabalho ajuda, mas não resolve o problema. Eu acho que tem que recapiar tudo. Está tudo danificado. Segundo a Sem Infraestrutura, só este ano foram tapados mais de 270 mil buracos, a maior parte na periferia. Um gasto de mais de 6 milhões de reais. O valor é maior com o que foi gasto em recapiamento. Neste caso, mais de 4 milhões de reais. Esse período é inviável fazer o recapiamento. Nesse período nós fazemos o tapa-buraco porque é o único sistema possível de fazer nesse momento. Nessa chuva, tapa-buraco que funciona. Essa aqui é uma área nobre da capital. Aqui a gente tem, olha só, o resto do asfalto que foi retirado para tapar o buraco. A gente vê que esse é um asfalto de melhor qualidade, um asfalto quente. Chega a dar, olha só, três dedos de espessura. É um tipo de asfalto que a gente não encontra, por exemplo, na periferia da cidade. Lá, a qualidade é bem inferior. O asfalto é o chamado a frio, né, TSD, bem fininho. E chuva vai estragando, vai estragando, vai entrando água, entrando água e os buracos vão só aumentando. Tanto que os buracos de memória estão abertos aí de novo, tem que fazer um trem novo, né? É dinheiro indo embora. É, ué. Tchau. Tchau. Obrigado.